Uma referência no interior do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas inaugura mais uma filial na cidade. Com festa, as proprietárias receberam seus clientes e contam um pouco da história dessa trajetória de sucesso. Em prédio próprio, a instalação da farmácia conta com um amplo espaço climatizado, variedade de produtos, além de modernas ferramentas tecnológicas para atenderem melhor seus clientes com o que há de mais novo no mercado farmacêutico. A rede de farmácia, localizada em três endereços na cidade, conta com apoio de profissionais qualificados e certificados. E num clima familiar, todos puderam participar desse dia festivo, onde foi oferecido aos clientes doces, salgadinhos e refrigerantes, comemorando mais uma conquista dessas mulheres empreendedoras. Eu me formei em 86 e já inaugurei minha primeira farmácia e hoje nós estamos fazendo parte de uma rede, temos três farmácias em Guaxupé, participamos da Multidrogas, que é uma rede forte do estado de São Paulo, que está entrando em Minas Gerais. E eu sou conhecida muitas vezes por suívo da droga rede, porque nós ficamos muito tempo com a outra bandeira. E agora nós somos Multidrogas, que é uma rede mais forte, que a gente pode fazer melhores preços, com melhores descontos, melhores treinamentos para os nossos funcionários. Tudo de bom. Melhoramos os preços, melhoramos a comunicação, melhoramos as farmácias. Obrigada.